Domingo dia 21 nós temos a primeira fase do vestibular da UFPR. Muitos candidatos já devem estar ansiosos e nervosos com a prova, mas calma que a gente tem algumas dicas aqui para você. Estamos com o professor Geraldo Cardoso Sobrinho, do Colégio Bom Jesus, professor de Biologia, e ele tem algumas dicas para quem vai fazer a prova nesse domingo. Nos dias que antecedem, quem estudou bastante até agora, não é hora de aumentar a carga horária de estudo. Justamente o contrário, é hora de reduzir a carga de estudo. É hora de você relaxar, hora de ir ao parque andar, tem que oxigenar o cérebro, hora de ir ao cinema, hora de conversar com os amigos e observar coisas pontuais que ainda você tem dúvida. Lembre, a memória acontece durante o sono. Então, você precisa ter horas de sono normais para a sua idade, para que você chegue bem à prova. Não é hora de aventuras gastronômicas, é hora de a gente manter uma rotina absolutamente normal e concentrados lá na prova. Faça de tudo para que você não fique ainda mais nervoso. Por exemplo, um dia antes, prepare toda a documentação, deixe no local visível para você não ter que procurar exatamente na hora de sair de casa. Outra dica, conheça o local da prova antes do dia da prova. Saia no ensalamento, vá lá, faça uma visita, calcule o tempo que você leva de casa até o local da prova e, no dia da prova, você saia de casa pelo menos uma, uma hora e meia a mais do tempo que você leva, porque, evidentemente, acidentes pode ter no meio do caminho. Eu nem estou preocupado que você vá perder a prova, mas em que estado de ansiedade e nervosismo você vai chegar na prova. No dia da prova, você tem que ser eficiente. A prova não cobra só conhecimento. Cobrasse conhecimento, um monte de gente que vai fazer curso, por exemplo, muito concorrido, chegaria empatado. Então, a prova vai cobrar conhecimento, sim, ela vai cobrar o controle emocional, e você tem que ter esse controle emocional, vai cobrar raciocínio, atenção aos detalhes e, por favor, a fidelidade ao comando da questão. Quando eu estou estudando em casa e agora você está chegando à reta final, eu faço o checklist de tudo. Você está estudando questões de vestibulares anteriores. Você chegou à correta, que legal, cheguei à correta. Agora, eu tenho quatro alternativas erradas. Por que elas estão erradas? Então, em casa, eu tenho que fazer uma profunda pesquisa para entender dos assuntos que aparecerão na prova. Lá na prova, eu tenho que chegar à alternativa correta. E para cada tipo de questão, a gente tem um tipo de abordagem diferente. Nesses últimos dias, gente, por favor, não vá estudar tudo. Você tem que trabalhar coisas pontuais. Aquilo que ainda ficou faltando, assuntos que estão em pauta. Então, o pessoal vai abordar a realidade, o momento atual. É assim que a gente prepara para chegar tranquilo na hora da prova. Muito obrigado pelas dicas, professor. Lembrando que é importante levar um ensalamento impresso para o dia da prova. O candidato pode consultar o documento por meio do CPF e da data de nascimento no site do Núcleo de Concursos. Bruno Caron, para o FPR TV.